Após uma semana da despedida do delegado regional Carlos Renato da Civil de Bacabal, o novo delegado, o Ozeias Cavalcante, fala com a nossa equipe de reportagens de como está recebendo a delegacia e do seu serviço que irá ser prestado daqui para a frente. Para mim é uma honra assumir a delegacia regional de Bacabal. Como você falou, eu estou vindo de Imperatriz, estava lotado na Superintendência Estadual de Combate ao Narcotráfico e anteriormente eu fui delegado regional de Viana e antes delegado regional de Pinheiro. Inicialmente eu gostaria, se você me permite, de agradecer a população de Bacabal pela acolhida tão generosa, de modo que eu me sinto muito à vontade em todos os lugares em que vou e tenho me identificado bastante com as pessoas daqui. Então eu espero que eu possa retribuir essa receptividade com o meu trabalho à frente da delegacia regional de Bacabal. Delegado, esse novo desafio vindo da sua parte, o que não é fácil, a cidade de Bacabal é uma cidade que é polo, que agrega mais de 13 municípios e muitas ocorrências diariamente chegam aqui. O senhor está pronto para esse novo desafio? Estamos prontos. Estamos prontos e vamos focar no combate aos crimes que provocam maior prejuízo à sociedade, como o homicídio, o tráfico de drogas, porque você sabe que do tráfico decorrem outros crimes, como a lavagem de dinheiro, como o homicídio, como o roubo e o furto praticado pelo usuário de drogas. Então o tráfico é um crime que deve ser combatido veementemente. Nós vamos focar em todos esses crimes e também naqueles que atingem as pessoas mais vulneráveis, como as crianças, os adolescentes, os idosos e as mulheres. Como você está recebendo hoje a delegacia regional de Bacabal? Você está recebendo hoje a questão de material humano, de equipamentos, como é que você está recebendo o inquérito policial? Nós estamos recebendo alguns inquéritos policiais que estão em andamento. O nosso efetivo é um efetivo razoável, não é o efetivo ideal, mas é o efetivo com o qual nós podemos sim contribuir de maneira satisfatória com o sistema de justiça criminal de Bacabal e das outras cidades que integram a 16ª delegacia. O senhor está vindo da região Tocantina, e lá também é um outro sistema, uma outra situação. E deu para tirar algum aproveito de lá, da regional de Imperatriz? Com certeza, nós já temos a experiência na Superintendência Estadual de Combate ao Narcotráfico e também em outras delegacias regionais. Então, vamos utilizar essa experiência para contribuir de maneira satisfatória com o sistema de justiça criminal. Só para finalizar, delegado, o Carlos Renato, o ex-delegado regional, passou aqui durante quase três anos, dois meses, dois anos e dez meses. E ele deixou um anexo aqui de amizade muito grande, pessoa querida. Para o senhor, essa situação de substituir uma pessoa muito querida, é difícil? É difícil, sem dúvida. Inclusive, coincidentemente, eu o substituí também na delegacia regional do Pinheiro, onde ele ficou durante dois anos e meio, e eu o substituí no ano de 2018. Então, é difícil, mas as expectativas são justamente nesse sentido, de continuar com esse belo trabalho que vinha sendo feito pelo delegado Carlos Renato. Qual é a mensagem que o senhor deixa para a população de Bacabal do seu novo trabalho? Que a população bacabalense pode contar com o trabalho da Polícia Civil. Nós desempenharemos bastante para retribuir a toda essa receptividade que tivemos aqui. E, ao mesmo tempo, eu solicito que a população nos auxilie com informações, informações que possam auxiliar na elucidação de crimes, ou mesmo para evitar a ocorrência de crimes. Para isso, eu vou disponibilizar o meu número particular de celular, para que a população possa entrar em contato diretamente comigo, e somente comigo, de maneira que o sigilo será preservado. Ou seja, só vão me interessar as informações. O anonimato do denunciante será garantido.